Você tá doido, tio? Temos aí encostadinho, ó. Deu um lanchezão já. Agora é só esperar chegar. Como é que tô tornado a fome? Eu vim sair de casa, nem almocei. Aí só peguei um lanche no caminho. Tua doida. Ó, o pai tá bom de carreta, viu? Tá vinhadinho, ó. Você tá doido? Vem aí, ó. Seu Valmor. Valmor do Tomate. Agora eu vou lá ver a carreta do Bruno lá, que eu nunca vi aqueles rider lá de perto. Tu é doido, moço. O troço é top demais. Chama aqui os gurinha. Não sei nem quem que é o motorista dela. Esqueci o nome do P.A. Eu sei porque o Bruno não pode ser de vez em quando, mas eu me esqueci. Se não mudou, é claro. Ó a careta, pezinho, ó. Eu acho que é o Safadão. Não, o Safadão não tem raio de alumínio, né? O Safadão não ia carregar a verdura também. Mas, ó. É o Safadão, sim. Olha isso. Esse carro do lado é louco. Soltado no chão. Que carro mais louco, ué. Que o Edelwood. Nem que tinha vez de perto. Olha o cano dele. E se inventa coisa, né? E tem dois canos fininhos. Esse ele tá doido, hein? Roubado é massa. Bem feio também, né? É? A inclinação. Inclinação é feio, né? Não, aquela frente lá é desumana. Não é normal, né? Não é normal, hein? Tropical. Nossa senhora, eu vim aí direto pra esse asa aqui. Porque antes de começar a viajar, eu viajei uns três meses, acho, com o negão lá de sombrio. Ele puxava pro Anila, aí ele tava sem carteira. Aí eu viajei três meses com ele. Aí nós só puxávamos pro Anila ali. Aí toda semana eu tava aqui. Você tá doido? E olha a carreteira do Bruno. Carregou uma mista lá no... No Porto, no Santa Maria. Esse aí tá doido. Esse carro é doido também. Hum? Fantezinho. No padrão. O padrão Garcia. Chama. Tu é doido. Essa faixinha ficou muito top. Esse bicho tem dó, né? Tá? Essa faixinha ficou muito top. Você tá doido? É o bicho. Você tá doido, gurizada? Tô com uma tosse velha chata desgramada, cara. Aqui, olha. Vocês não tá entendendo. Isso é resultado de lidar com o caminhão na chuva. A liberdade vai cantar dos bulezas. Vai. Vamos? Boa hora. Tem um Vemm lá dentro, ó. Cê tá doido aí. E nós vamos esperar. Descarregar aquele Vemm e botar as caixas tudo pro chão. Aí depois eu encosto e descarrego as minhas caixas. Cê tá doido. Você mandou um. Um Guaravetom. Não é o que faça, né? Tem que aguardar, aguardar. Enquanto aguardar, deitar mais um pouquinho, né? Ninguém é bobo. Não tem o que fazer. Ai. Saí daqui de tardezinha, com certeza. Acho que eu vou posar lá em casa, lá no pai. Amanhã tem que passar lá em Crescima pra pegar umas caixas que o Caio deixou lá. Pra acabar. Passar lá a pegada aí e se jogar pro Curitiba. Ninguém é bobo. Cê tá doido. Aí depois fazer a revisão no carro. Só por Deus. Ai, ai, ai. Ficar uma semaninha parada. Só de boa em casa. E é os guris, né? Não tem o que fazer. Vamos aguardar. Senta a dois gurisada. Olha isso. Cantou a liberdade. Os guris tão acelerando. Graças a Deus. Campeão vaziozinho. Pá. Agora é só ir bem de boinha. Fazendo uma mediazinha. Vou passar em casa hoje. Vou posar em casa. Amanhã tem que passar lá em Crescima pra pegar umas caixas lá. Que o Caio deixou lá faz uns três meses que tá lá. Eu vou passar lá pegar. Depois ir pra Curitiba. Cê tá doido. Vai ir pra Curitiba e fazer o mais geral no carro, né? Faz o mais geral, né? Tem mola pra trocar que tá quebrada. Tem uma bolsa de suspensão ar que tá quebrada. Tem que fazer freio da carreta. Tem uma coisarada pra fazer aqui, ó. Tem que arrumar o alternador. Trocar o roletezinho ali que tá ruim. Com certeza vai ter que trocar o regulador também. Mas, enfim. O importante agora é chegar em Curitiba. Resolver tudo esses negócios. Pintar aquela frente ali certinho ali. Arrumar certinho. Vê se conseguimos arrumar esse radiador ali. Ah, tem que trocar a turbina também. Meu Deus do céu. Vai ter coisa pra fazer, hein? Cê tá doido. Ficar uma semaninha de férias. Tinto coisa cara ainda. Só a turbina era uns... Os oito palcos por aí. Os oito mil. Agora eu sair mais uns quatro mil. Por ano. Só gasto. E aí vamos botar o caminhão pra vender. Deixar ele zerinho de manutenção. Zerinho de botar pra vender. Deixar ele zerinho de férias. Deixar ele zerinho de férias. E aí vamos ler deu de chão. A Bicunó, né? A Bicunó vai dar saudade, cara. Porque é toque. Claro, se incomodei essa viagem ali. Mas, como é que a gente tem que fazer esporte, né? Manutenção, né? E aí o cara... O outro cara fazendo a estrada, manutenção. Por causa da... Ah, faz na estrada, né? Então, qualquer meózinho. Como é que o cara vai cobrar de alguém? Que nem eu fiz no radiador. Aí eu lembro, ó... Aí eu faço a minha no radiador lá em Brasília. Aí o radiador me mostrou. Como o cara vai cobrar de alguém ali? Vai lá em Brasília e pode arrumar de novo, tá? Por isso que é bom fazer manutenção onde o cara mora. E não tem estresse. Ah, incomodou na viagem? Mas vai botar pra casa. E faça tudo a certo e tudo. Você tá doido. Esse danço do véio vai dar boa. Fazer as manutenções que a gente tem pra fazer ali. Vou botar pra ler o cabalinho. Vê um cabalinho mais novo e, ó... O arco. E é pra dar uma corrida. Sentado, ó. E é pra mudar ali. Na Friway, bem de boinha. Fazer aquela mediazinha. Tomar um banho ali, já. Nesse ano de noite é muito frio pra dar uma banha e sentar sozinha. Eu não quero ficar com frio, mô. E é o escurinho, né? Não tem o que fazer. Cama, hein? E é o escurinho, né? E é o escurinho, né? Não tem o que fazer. Eu não quero ficar. 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 Tchau.